Música Parmaridade! Bem, no episódio anterior, a padeira e eu viemos atrás do fantasma do índio Bororé. Precisamos pegar o tesouro dele para poder salvar a Teniagua. O problema é que eu tenho um pouco, é pouquinho, mas eu tenho um pouco de medo de fantasma, sabe? Bom, mas se quiser saber se esse fantasma aí é perigoso, não perca a continuação dessa história, Che! Fantasma! Vamos fugir, Che! Calma lá, Gaúcho! Precisamos ficar! Bom, então, fazemos assim. Tu ficas e me conta como foi este maravilhoso encontro, está certo? Oh, Gaúcho, fica! Vamos os dois! Está bem! É claro que eu fico! Eu fico, mas... mas tu é quem falas com os fantasmas, certo? Agora, pois, vamos lá de longe, vamos! Oh, seu fantasma! Ué... ué... mas cadê o fantasminha? Vamos embora! Vamos! Vamos! Vamos embora, mas só depois que pegarmos uma coisa! Anda lá! Não há tesouro nenhum na Cacabamba! Ah, mas... mas como não há? O tesouro só aparece para quem prender os meus desafios! Ah... Ah, mas desafios de novo? Ah, mas... 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 não há lousa nenhuma, Che! Ah, não estou a ver lousa nenhuma, Cacabamba! Ah, é isso aí, Cacabamba! Barbaridade! Olha! Olha! Ah, mas... hein, mas... Eu nunca vi este tipo de letra antes, Che! Como cansa ter que ficar esperando... Ainda mais quando não tem com quem conversar. Mas isso dá pra resolver. Essa não. Só que me faltava essa varinha da problema agora. Ah, você vai deixar a gente ir embora. Ah, não me faça rir, eu tenho a lá. Bom, então por que tu fizeste nós voltarmos ao normal? Pra poder conversar. Conversar? Eu não quero conversar com você, criatura. Pra passar o tempo, pra passar o tempo. Pra passar o tempo, o que é? Ah, calma, Santana. É, de repente a gente faz amizade com ele, arranjamos uma maneira de escapar. Vai ser difícil, mas por você eu vou tentar, ah. Ah, criatura, vamos lá. Queres conversar sobre o quê? Sei lá. Me diga a sua cor preferida. A minha é vermelha. Ah, eu também adoro vermelho. Se eu pudesse, pintava tudo de vermelho. Precisava usar uma maneira de pegar essa varinha. Calma, eu vou pensar em algo. Dentes. Ah, o céu. Ah, sim, o céu. Oh, raios. Que eu nunca vi este tipo de letra em Portugal. Ah, mas também nunca vi este tipo de letra lá no Rio Grande, não. Como é que é? O quê? O que é que disseste? O quê? Ah? Será? De ponta cabeça? Será? Vamos ver. Ah, está lá, tem mais. Vamos ver. Vamos ver. E disse que está... De ponta cabeça. Opa, 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 opa. Olhe! Oh, seu fantasma! Descobrimos, descobrimos! Olhe, a primeira letra é a letra Q. Depois é o G. Depois, J. Depois, D. Muito bem! Opa, 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 opa! Opa! Opa, não sei. Olha, estava certo. Veja, estava de ponta cabeça. Tu és muito observador. Te obrigado. Estão preparados para o próximo. Barbaridade? Barbaridade? Cá anda. Estamos. Então, me deem-me uma rima para cada coisa que cair do céu. Mas não está caindo nada do céu, seu bororé. Essa falta... Mas não é possível. Olha, olha! Mas este fantasma está a brincar de esconde-esconde. Para, não precisamos mais disso também, não é? Vai! Barbaridade? É uma maçã! Olha! Uma maçã que caiu do céu e... Mas uma rima, uma rima... Me dê uma rima para a maçã, me dê uma rima para a maçã, tia! Uma rima para a maçã? Maçã rima com manha. Barbaridade, perfeito! É uma maçã rima um pouquinho com a minha fome também. Vou guardar, vou guardar. Vem algo mais, algo mais. Ah, um chapéu! Barbaridade! Ah, um chapéu? Uma rima para chapéu. Se eu sei, chapéu, chapéu, chapéu rima com... Chapéu rima com troféu! Boa! Barbaridade! Tu brava, barbaridade! Excelente! Cadê o outro? Ué! 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 Mas o quê? O quê que está caindo? O quê que está caindo? Onde está? Ah, eu não vi! Ah, cai... Acho que caiu para lá! Acho que foi para lá! Acho que foi para lá! Caiu para cá! Ué! Ué, mas não vejo nada, tia! Como é que está possível? Ah, mas... Ah, raios! Mas como é que vamos acertar, se não vemos o que é? Eu adoro molho, porque molho é feito de tomate, tomate é vermelho e eu adoro também... Hum, morango! Que delícia! O morango... Ai, 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 ai... De pensar em algo que faça ele dormir... Ah, deixarei cansado... Ah, mas como? Como? Hum... Vamos... Vamos, é... Brincar? Brincar? É sim, é divertido... Hum... Bom, e de jogo da memória, que tal? Ah, mas o jogo da memória não cansa! Hã? Não, ele quis dizer que o jogo, ele é muito parado, ele quer um jogo mais movimentado! Ah, ah... Já sei! Então vamos brincar de escravos de chó! Ah, escravos de chó... Tu tá de brincadeira? Mas, ué, enquanto a gente canta, movimentamos as mãos! Ah, 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 vamos brincar de pular corda? Hã? 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 Boa! Gosto da ideia! Eu vou buscar a corda só esse tempo! Você aí, tem uma corda pra me emprestar? Ótimo! Gostei! Mas não vou devolver! Ah, vamos, vamos! Eu sou o primeiro! É claro! Vamos lá! Vai! Ih! Um homem bateu em minha porta e eu abri! Senhoras e senhores, pule de um pé só! Senhoras e senhores, ponha a mão no chão! Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá para o olho da rua! Muito bem, muito bem, muito bem! Agora mais rápido! É mais rápido! É mais rápido! Eu continuo! Eu continuo! Claro! 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 Um homem bateu em minha porta e eu abri! Hum... 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 Ai, Oxente! Hum... Tô angustiado! Eita! Angustiado por não ter notícia de Ludovic Durotéia! Quer dizer, de Blau Nunes e Briste de Almeida! Ai... Enquanto eles não voltam, eu vou continuar lendo esse artigo aqui! Esse livro que conta um pouco da história de Angapitã! Hum... Quem sabe eu não descubra alguma coisa interessante sobre essa criatura malvada! Hum... Espera lá! Pois que não consigo ver nada! Olhe, olhe, olhe! Mas se seja o que for, eu só espero que não caia na minha cabeça, tchê! Espera um momento! Eu acho que eu já sei o que é! E... Já sabe é! E o que é, tchê? É alguma coisa invisível! Barbaridade! Mas que... Que coisa invisível! Todos nós já sabíamos, não é? Ora pois, então dá-me uma rima para invisível! Abaco! É uma rima para invisível! Perfeito, claro! Invisível rima com... Está difícil, tchê! Invisível rima com... Invisível... Invisível... O quê? É mesmo! Tem razão! Uma rima para invisível é difícil, mas... Mas não é impossível! Olá! Olha! Invisível rima com... Impossível! Mandaste-os muito bem, oh gajo! Vocês venceram o segundo desafio! Olha! Agora nos entrega o tesouro! Para! Ter o direito ao tesouro! Vocês devem vencer o último! Desafio de novo, que não aguento mais! O que é que lhe é? Vai, fala logo, tchê, fala! Vocês devem apresentar uma dança! Uma dança! É só isso! Uma dança típica! Mas uma dança típica? Típica de onde? Uma dança típica portuguesa! Gaúcho! Parbaridade! Ora pois! És o gaúcho que deve saber alguma! Anda, meu gaúcho! Claro! Só um instantinho, com licencinha, seu Bororé! Mas sabe o que é, amiga? Na verdade, na verdade, ele não sou assim tão bom de dança típica! É assim, porque para falar a verdade, eu até perdi um desafio de chula no primeiro episódio! Ai, Jesus! Oh, seu fantasma! Será que não dá para mudar este desafio? Onde é que está? Não é possível! Já se foi! Oh, gaúcho! Vai-se inventar uma dancinha, porque eu não cheguei até aqui para desistir agora! Anda lá! Isso, peraí! Um homem bateu na minha porta e eu abri! Senhoras e senhores, foi a... Perdeu! Perdeu, perdeu, perdeu! Ah, mas é que estou muito cansado! Pois eu pularia o dia todo! Vamos lá! Por favor! Vamos lá! Vamos lá! Mas eu quero mais rápido! Mais rápido! Atenção! Vamos lá! Um homem bateu em minha porta e eu abri! Senhoras e senhores, põe a mão no chão! Senhoras e senhores, pule de um pé só! Senhoras e senhores, dê uma rodadinha! E vá para o olho da... Mais rápido! Sim, vamos lá! Mais uma vez! Mais uma vez! Vamos lá! Senhoras e senhores, põe a mão no chão! Senhoras e senhores, põe a mão no chão! Senhoras e senhores, põe a mão no chão! Ah! É a minha chance Meu braço Ficou preso É agora ou nunca Eu preciso pegar minha varinha mágica de volta Ou então ficarei prisioneira do Iangá para sempre Se você quiser saber se eu vou conseguir Então não perca o próximo bloco Não saia daí, hein? No bloco anterior a gente conseguiu brincar de pula-corda Até o Iangapitã se cansar e dormir Agora eu tenho que conseguir pegar a varinha mágica Para tentar quebrar o feitiço que me prende aqui Torça por mim Meu braço está preso Eu não consigo soltar Santão Santão, acorda Me deixa dormir mais um pouquinho Santão Santão, acorda Está bem, está bem Mas o que? O que estás fazendo? Santão, estou aqui tentando pegar a varinha Mas o que você está fazendo? O que? Tentando pegar a varinha? E eu já estava quase virando amigo de vocês Mas nós podemos ainda continuar a ser amigos Nunca! Mas para dizer a verdade, eu não quero sua amizade Eu vou transformar vocês dois em piolhos Mas essa varinha não funciona para mais nada Eu vou dar uma volta por aí Porque vocês dois são companhias insuportáveis Conseguimos! Ainda não, o gaúcho! Uma dança típica gaúcha anda! Carma, carma! Estou pensando em algo que seja simples, não é? Afinal de contas, eu não sou nenhum pé de valsa! Não, senhor Uma milonga? Uma milonga? Estou pensando em algo mais simples, tchê Tipo, tipo o quê? Barbaridade! Tu conheces o pezinho? Mas é claro que conheço! É uma dança portuguesa, com certeza! Ah, pois aqui no sul do Brasil Nós aprendemos esta dança desde que somos guris criancinhas! Pois eu sei quem é que vai gostar Ah, que beleza! Podês fazer a coreografia, que é muito simples Vamos ensinar agora É, basta botares o pezinho para frente Virares o pezinho para o lado, para o outro Para o lado, para o outro Para o lado, para o outro Barbaridade! Perfeito, tchê! E daí tu vais fazer-te igual com o outro pezinho Assim, para um lado, para o outro Para um lado, para o outro E quando for a hora do refrão da música Daí, todos dançam rodando assim Perfeito! Então vamos lá! Vamos a ganhar este desafio! Para já! Oi, bota aqui, oi, bota aqui o teu pezinho O teu pezinho, o teu pezinho bem juntinho com o meu Oi, bota aqui, oi, bota aqui o teu pezinho O teu pezinho bem juntinho com o meu E depois não vou dizer que você já me esqueceu E depois não vou dizer que você já me esqueceu E depois não vou dizer que você já me esqueceu E depois não vou dizer que você já me esqueceu E depois não vai ver Lá! 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 E aí Não tá funcionando. Eu achei que o feitiço feito pela varinha agora se para sempre. É que esse modezo aqui tem o poder de 200 anos apenas. Estou pensando numa coisa. O quê? Se o feitiço feito pela varinha também perdesse o poder, né? Será? Podemos tentar, não é? Sim. Vamos? Vamos. Não adianta. O feitiço continua. Ficaremos aqui para sempre. Ah, de repente a padeira e o gaúcho podem vir aqui nos salvar e nos resgatar. Será que eles conseguiram pegar o tesouro do Bororé? O tesouro do fantasma do índio Bororé? Bem, muitos tentaram, mas só vocês conseguiram. Meus parabéns. Meus parabéns. Muito obrigado, seu Bororé. Obrigadinha. Espero que façam bom uso deste tesouro. Bom, vamos levar isso daqui rápido antes que apareça algum ladrante. Então vamos, vamos. Vamos, vamos, eu te ajudo, anda. Cuidado. Ai, ai, ajuda. Vai ajudar como? Ajuda. O que? Ajuda como? Bate. Ah, bate. Ai, bate. Ai, bate. Açada, não bate. Não bata-te. Agora vai ficando. Não sei. Agora vai. Nós vamos ter que ficar aqui para sempre. Ah, mas deve ter uma saída. É, o jeito é aceitar a derrota. Eles conseguiram pegar o tesouro do Bororé. Ah, mas o que é isso? Por que está tão contente? A portuguesa e o gaúcho conseguiram pegar o tesouro do índio Bororé. Conseguiram? Conseguiram. Ah, e por que isso te deixa tão feliz? Porque o feitiço só será quebrado se eles trouxerem o tesouro até aqui. Mas eles ainda não chegaram. Devem estar atrasados. Ah, ou então desistiram. Ah, como assim desistiram? Eu não estou entendendo. Mas vai entender. Aquele tesouro é traiçoeiro. Ele causa cobiça. Isso. Isso mesmo. Eles devem ter preferido ficar com o tesouro ao invés de salvar vocês. Eles não fariam isso? Será? Não. Não, não. Mas o que é que vocês estão me dizendo? É exatamente isso que está ouvindo, Quelônio. Nós não vamos entregar o tesouro para o Anhangapitã. Oh, gente, por que será que eles decidiram não entregar o tesouro para o Anhangapitã, hein? Hum, se querem descobrir o motivo, então não deixem de assistir ao próximo episódio de Uma Aventura nos Pampas. É isso que você está ouvindo. 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 Legenda Adriana Zanotto